Boa noite, meu amigo Oswaldo de Jesus. Eu ontem, eu vi um comentário seu a respeito da cesta básica da... distribuída pela ADH. Pois bem, ADH tem o... essa distribuição de cesta para as lideranças de Teresina e do Piauí. As lideranças de bairro distribuí para as pessoas que as lideranças conhecem mais vulneráveis. Então, foi por isso que a ADH escolheu as lideranças. Porque é a liderança que conhece o passo a passo da sua comunidade. Então, eu, como você sabe, eu desenvolvo um trabalho desde o Jacinto Andrade desde o tempo que eu cheguei aqui. trabalho esse para a melhoria do conjunto, não o pessoal. Trabalho esse que tem vindo dando resultado desde o tempo que eu cheguei aqui. Então, nós, como liderança, nós temos orgulho de fazer parte dessa comunidade. é por isso que os órgãos maiores, como o ADH, me privilegiou me dando essa missão com a distribuição de cestas. A primeira etapa veio o 56º e foi bem dito, bem claro pela ADH que essas cestas elas seriam divididas ou seriam distribuídas para aquelas pessoas mais vulneráveis dentro da comunidade. Então, é meu papel procurar e entregar cesto para a pessoa correta. E se vinham a lista de 50 pessoas para fazer o cadastro de 50 pessoas, cadastro esse um comprovante do recebimento de cestas. Então, o que eu fiz? a pessoa vinha a receber a cesto e eu entregava cesto e colocava o nome RG CPF e telefone. Assim eu fiz. A segunda etapa veio o 25 sexto. Assim também eu fiz da mesma forma. e por último agora nós recebemos nós recebemos um gel. Também eu fiz na mesma forma. Então, meu amigo, eu estou lhe mandando esse áudio porque eu vi um comentário seu me chamando ou dizendo que eu sou uma liderança cabo eleitoral. pois bem para o seu ver eu moro na quadra 120 casa 5 você me conhece há bastante tempo eu acredito que você sabe saiba dos meus procedimentos do meu caráter dentro da comunidade. Acredito eu que você saiba que tudo que eu faço dentro da comunidade é com seriedade é com respeito tanto para o pequeno como para o grande morador da nossa comunidade respeito um ao pequeno ou ao grande porque se eu respeito é porque eu quero o respeito. Não sou homem de molecagem de tratar ninguém mal molecagem assim de andar com brincadeira de andar se ajuntando em esquina para ficar falando de algo 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 não sou homem de ficar em bar bebendo porque eu tenho uma religião que não me permite esse tipo de coisa o que ela me permite é respeito e é isso que eu pratico então meu amigo vi o seu comentário e fiquei bem chateado porque você deveria ter ligado para mim como eu lhe respeito bastante tenho uma consideração por você que você não teve por mim eu vejo comentário seu dos outros para com você eu não digo nada eu fico calado que aí cabe só você mas eu quero te dizer eu continuo sendo seu amigo embora você tenha tentado me defamar tirar minha imagem do cosoto por causa de política eu não vivo de política meu amigo eu vivo na política todos nós você ou eu quando vai ao banheiro que passa o papel na bunda isso se chama política tudo que nós vamos fazer na vida sem política no meio mas uma política saudável não uma política corrupta um abraço obrigado pelo comentário que Deus lhe abençoe meu amigo boa noite que Deus lhe abençoe lhe abençoe